O bichinho dentro da viseira aqui, sai pra lá bichinho Prefeitura, Cachoeira do Capivari Não lembro se é essa cachoeira que eu vi No mapa, mas tem uma cachoeira pertinho aqui O posto Zema, uma ajeitada na câmera aqui, se eu peço, tá gravando Aí o portal da entrada da cidade O portal tá precisando dar uma melhorada, né, tá meio feinho, meio simples demais Aqui é a primeira igreja, mas não é essa que a gente vai, a gente vai na outra lá em cima A esquerda aqui pra baixo Santana do Garambel, aquela pedra sabão Preciso valorizar o campo pra garantir o futuro na cidade Museu, igreja, cachoeira, água limpa Ah, é água limpa a cachoeira Aqui a esquerda, aqui pra baixo, aqui é a... A cachoeira E a estradinha pra... Pra Andrelândia Mas é um poeirão danado a estradinha lá Santana do Garambel, vamos jogarinho pra gente mostrar a cidade aqui Aqui temos uma quadra Acho que aquela igreja não tá pra cá não, né Angela Calçados Vamos descer, vamos descer na outra rua lá por baixo Vamos mostrar o que que tem lá pra baixo Santana do Garambel, constrante ortológico, laboratório Santa Teresinha Esse laboratório tem lá em Barbacena Ah, a igreja fica de frente pra cá, legal a entradinha aqui Câmara Municipal de Santana do Garambel Temos um bar aqui, cheio dos banheiros ali, o que que é? Isso aqui eu não sei dizer o que é Andrelândia, Cachoeira do Capivari, Parque Exposição, Capela São Francisco de Assis Mas ia falar, nós falamos piedade do Rio Grande Por aqui também, mas será que é asfaltada? Ué, se fosse asfaltada é uma mão na roda, eu tenho que voltar lá em cima, né Depois eu jogo no Waze aqui pra dar uma olhada Bacaninha a cidade aqui, né Bem arrumadinha Abraçar esse carro aqui Calçados Já listamos a igreja lá no alto Vamos fazer a rotatória, vamos andar certinho, né Será que é aqui que é a rotofia pra piedade do Rio Grande? Ginásio poliesportivo Está aí a igreja De pedra, bacana, hein Que avacalhou essas caixas d'água Não sei se aqui é Copasa Loteamento Nova Santana do Garambel Achei que era um parque de exposição, alguma coisa assim A igreja, vamos fazer o retorno aqui em volta Muito massa Isso aqui deve ser um colégio aqui embaixo Vamos abrir a viseira aqui, pegar um arzinho Está quente pra caramba A biblioteca municipal É, o que avacalhou aqui Foi essas caixas d'água aí do lado da igreja, né Deve ter colocado elas pelo lado de cara Um terreno aqui Ou de frente aqui Vamos fazer aquela foto tradicional aqui Dá uma pausa no vídeo aqui, galera Mostrar um pouco da igreja aqui pra vocês Vai ter um cruzeiro Muito massa Vou fazer umas fotos aqui A gente já volta com o vídeo Aí a igreja de pedra Bacana, né Um muro também todo de pedra Vamos ver se está piscando aqui Vamos ver se a gente consegue agora Chegar lá na Na beira do Rio Grande ali E dependendo da estrada A gente vai até a cachoeira Vou fechar o bolso aqui Que eu troquei a bateria ali Umas laranjas amarelinhas, rapaz Vamos desvagar com a corda criançada aqui Galera no batente aí Aqui tem uma placa Deixa eu ver Vamos ver um negócio aqui Faz posições, capela, madre de Deus 40 km, piedade do Rio Grande 22 km por aqui Mas deve ser estradão de poeira Aqui atrás aqui, o que? Um cemitério? É Aqui no cemitério da cidade Deixa eu ver se está piscando aqui Tá Bardacida A viseira aberta aqui Pegar um arzinho Só que aí vem uns bichinhos Vai grudando na No olho da gente Galera das pipas Aí todo lugar tem, né? Casa da terra Casa da terra Ibertooga Barbacena Cachoeira Água Limpa Andrelândia Desliguei o Waze aqui Porque não vou mexer com ele agora não Isso aqui deve ser uma parada de ônibus Isso aqui deve ser uma parada de ônibus Tem uns banquinhos ali dentro para sentar Aquela casinha lá dentro Deve ser algum banheiro Vamos ver as placas aqui Se a gente consegue chegar lá embaixo Prefeitura Matriz de Santana Matriz de Santana Então é essa igreja amarela Que a gente passou mais cedo por ela Vou descementar Secretaria de Transportes Aqui para baixo Será que nós vamos descer de novo? Aqui temos Ela é ruim Dois cilindros Museu Bertolt Não, não é para cá Que eu quero ir para a saída da cidade Não, mano Quero descer Ali para Matriz de Santana Matar, Cachoeira, Arvalimpa Casa da Terra Parque de Exposições Acho que eu tinha que ter descido Ali mesmo Histórico, ginásio, polícia, estádio, cama, artesanato Ali não fala nada Vamos descer aqui de novo Vou lá de lá Olha a rua que eu vi de asfalto aqui Que desce Acho que eu me perdi aqui, mano Acho que é ali na esquina Ali embaixo Acho que é a próxima Ali embaixo Deixa eu ver Aqui, Andrelândia Cachoeira do Capivari Então é para cá Vamos ver se a gente acha ali O Rio Grande Ali e a Cachoeira Se não for muito longe Se a cidade não estiver muito ruim Um pracinho arrumadinho Deve ser para cá, né Vou fechar a viseira aqui Que está ventando para caramba Aí vai dar problema no áudio O microfone aqui dentro do capacete Bom, aqui temos uma roda Temos uma ponte aqui Que é o Rio, com certeza Aqui indicando que estamos em Santana do Garambel E essa ponte Pena que não dá para parar aqui em cima Não vai atrapalhar o trânsito aqui Olha o Rio aí Tem uns patinhas ali, nadando Vamos encostar ali A gente faz umas fotos aqui do Rio Vou encostar no lugar que não atrapalhe Alguém para cima Mostrar um pouco o Rio Mostrar um pouco o Rio aqui Muita pedra Areia E tem uma certa correnteza Mano, esse Rio Tem cara desse trechinho aqui Isso é fundo, hein Cara pescando ali de boa Vamos fazer umas fotos aqui Tirar desse eis aqui Aí o Riozão ali embaixo Já deu para perceber que a estrada aqui está muito empoeirada Mas vamos ver Nossa senhora Vamos ver se a gente chega ali na frente na cachoeira Vamos limpar aqui a lente um bocadinho Boa gente, vai até Andrelândia por aqui, hein Será? Quase uma hora de estrada de poeira assim, né Até Andrelândia Acho que não compensa não Vamos ver se a gente localiza A cachoeira aqui O caminhão com os pneus todos estourados E cheio de toro em cima E nossa, lascou Come do Ed, Nova KM Vamos ver se aqui, peraí Come do Ed, 9 KM Cachoeira Beija-Flor, 10 KM Cachoeira Zé Forte, 10 KM Cachoeira do Sonhos, 12 Cachoeira do Apiário, 12 Subindo ali, né Para baixo aqui, Cachoeira Água Limpa, 3 KM Cachoeira da Estância, 8 KM Andrelândia, 35 Então vamos nessa Cachoeira da Água Limpa Que está 3 KM aqui pertinho Nossa senhora Rapaz no céu Será que a estrada está toda assim Lá para baixo Cê está doido As rodas da motoca já era Caminhãozão lá na frente Acelerando a milhão Cheio de toro de madeira Levantando a poeira sem dó Nossa mãe Deixa eu ver essa câmera aqui A lente como é que está Dá uma passadinha aqui galera Só para limpar Rapidinho Olha o rio aí embaixo Deixa esse caminhão pegar uma distância Para nós Escapar dessa poeira Nossa Estou comendo poeira aqui Vamos ver se o caminhão dá uma distância Para nós Se livrar um pouco dessa poeira Porque está roxo Olha que lugar bacana aqui Pelo de pedra Show de bola Agora acho que o caminhão já deu uma distância Já deu tempo da poeira levantar Olha que lugar Se ela tivesse toda ela assim De terra Mas sem aquele Quase um palmo de poeira Que está lá em cima Estava de boa Olha o rio O rio vai acompanhando a estradinha Nossa senhora Cadê esse caminhão Que deve estar aqui para baixo Está esse poeirão todo Aqui vai subir ali Só fazendo poeira ainda Olha ele lá Carregado de tora Nossa Agora ele vai subir devagarinho Um sítio bacaninho Arrumadinho Putz Não vai encarar esse poeirão todo não Bom a gente saiu aqui da Da estradinha de terra Embaixo A gente passou o rio Eu parei lá para fazer foto Esqueci de ligar a câmera novamente Estão saindo aqui de Santana Do Garambel Galera só no pito Só pitando E vamos pegar a estrada Opa Uma lambada aqui A estrada ali para Andrelândia 35 km Mas Faz um palmo de poeira Que é a poeira amarela E muito caminhão de De Tora de madeira Estamos saindo De Santana Do Garambel Estamos chegando aqui No Trevinho Aqui Ibertooga Santa Rita do Bitipoca Nós vamos Subir Fazer a rotatória aqui Lima Duarte 56 km Mas nós vamos Sentir do Madre de Deus MG 338 17 km A gente passou Por essa localidade Aqui mais cedo Só que eu não sei Se a câmera gravou Porque eu não cheguei Na Depois da rotatória Ali eu percebi Que ela estava desligada A bateria tinha acabado A igrejinha da localidade Aqui pertinho De Santana Do Garambel Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Quero agradecer A todos os inscritos Tá piscando Tá A você que não é inscrito Se inscreva Acompanhe aí o canal Nossas viagens Nossas aventuras Nosso dia a dia Também Deixar um forte abraço A todos Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu Fui Deixar um forte abraço Deixar um forte abraço E aí Deixar um forte abraço